É só no desbunhado do cavaquinho Música Todo mundo quer dançar Todo mundo se satânico Forró pesado Forró é do pé Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado Forró pesado A moçadozinha Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado A moçadozinha Ninguém quer ficar parado Eita que tá bom demais Forró pesado Forró pesado Pra dançar Na entrada Na escrita É proibido Cochila É proibido Cochila Cochila Está ganhando Dinheiro É pro dinheiro Ganhar E ele leu na entrada Que é proibido Cochila É proibido Cochila Cochila Eita forró pesado Minha casinha branca Onde foi minha morada Pude se encontrar sozinha Casinha abandonada Minha casinha branca Onde foi minha morada Pude se encontrar sozinha Casinha abandonada Minha casinha Foi feita no tabuleiro Revolta Minha recuinha Chuva nunca tirou Não é brebido Fazer uma casa E trejei Quando o som de mexer Minha casa levantou Oh moçada Forrózeira Quem roubou minha safona Eu nem sei Foi alguém sem coração Nesse dia não cantei Quase chorei Foi tão grande a emoção Quem roubou minha safona Ai Pensa não faça de novo Pois essa safona Pois essa safona bela Que eu estou tocando Nela é a safona do povo Pois essa safona bela Que eu estou tocando Nela é a safona do povo Pois essa safona bela Que eu estou tocando Nela é a safona do povo Eita, forrazão do bom, meu irmão Quem não conhece Severino, chique, chique Que botou com uma boutique para a vida melhorar Pedro Cardoso é filho de Zé Pagamela Passou dia na esquina fazendo cena pra ela Ele tá de olho na boutique dela 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 Antigamente Severino, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique Pensou dele na trompe que Pedro quer lhe pagueirar Ele tá de olho na boutique dela Mas ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela A Severino não dá confiança, Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Cardoso é preciso que não desiste Na verdade ele cresce, finge que se apaixonou Ele tá de olho na boutique dela Mas ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Ai meu Deus do céu O homem de olho na boutique da mulher O mais importante é o amor, meu filho Se Deus quiser, vou embora pro sertão Se Deus quiser, vou embora pro sertão Tanta saudade que eu sinto no coração Chegando lá Chegando lá, convido Dona Chiquinha Para ser minha madrinha Na fogueira de São João Chegando lá, convido Dona Chiquinha Para ser minha madrinha Na fogueira de São João Chegando lá, desabafo minha mágoa Pego uma garrafa d'água Pego uma garrafa d'água Cavo e enterro no chão E é pra saber se existe o superano Pra saber se para o ano Chove e cedo em meu sertão E é pra saber se existe o superano Pra saber se para o ano Chove e cedo em meu sertão Eita que esse forrozinho vem lá do fundo do baú Mas o que bom tá guardado O que bom tá guardado Mas só doa Chico velho Porque é meu namorado Porque é puta guardado Mas o que bom tá guardado Mas só doa Chico velho Porque é meu namorado A filha de Mané Bento Agora não sei porquê Inventou uma conversa Não se cansa de dizer Na frente do seu irmão Que já vive vergonhado Grita pra rapaziada O que bom tá guardado Mas o que bom tá guardado O que bom tá guardado Mas só doa Chico velho Porque é meu namorado O que bom tá guardado Mas o que bom tá guardado Mas só doa Chico velho Porque é meu namorado Eu não entendia bem O que era o fogo guardado Eu segui os baixos dela No caminho do roçado Ela estava numa moita Com a gaiola de lado E um periquitinho novo Pra dar o seu namorado O que bom tá guardado Mas o que bom tá guardado Mas só doa Chico velho Porque é meu namorado O que bom tá guardado Mas o que bom tá guardado Mas só doa Chico velho Porque é meu namorado É meu filho, sabe o que é que tá guardadinho? É o passarinho novo guardado na gaiola Vamos soltar o bichinho É liberdade, viu? Ui! Me contar o que você encontrou Vem falar o que você falou Que tá doendo, tá doendo, tá querendo Volta pra mim Que me espera, desespera, espera Que eu te diga sim Que me ama, me namora e eu mira Minha dona que se arrependeu Me tá doendo na vida Na vida que não é vida O amor da sua vida E nasceu Você transou E fugiu Comigo Brincou com fogo E correu Perigo Diz que eu não sou Mais que seu amigo Chega desse lero, lero Eu te quero Mas não quero Nada mais Contigo Chega desse lero, lero Eu te quero Mas não quero Nada mais Contigo Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gostou de mim É problema seu Se gostou de você É problema meu Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gostou de mim É problema seu Se gostou de você É problema meu Que noite tão colorida É a noite de São João No terreiro tem fogueira Com céu, estrela e balão Os velhos fazem prece As moças, adivinhação E no salão também tem forró Dos casais dançando Um ladinho do suor E outro fundo pensando com o sapo Tô tendo o sofoneiro Cochejando pro outro lado Chape, 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 peneira o chão Chape, 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 bota a lenha na fogueira Chape, 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 requebrado no salão Chape, 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 é forró a noite inteira Chape, 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 peneira o chão Chape, 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 bota a lenha na fogueira Chape, 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 requebrado no salão Chape, 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 é forró a noite inteira Rrrr! Rrrr! É o rabo de galo 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 É só na lombada Olha aí, dançando na lombada É só 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 na lombada Mas a pátula precisa falar com o feio da minha No sertão de gente é assim No sertão de gente é assim Cabelo tem vez não Cabelo tem vez não Cabelo tem vez não É do nosso saudoso Luiz Gonzaga O rei do forró, do chote e do baião Eu já cantei com o Luiz Gonzaga Quando eu era criança Representando a cidade A minha cidade russa Aqui na feira do município em Fortaleza E também na terra do nosso padre Padre Cis Com o rei No sertão do Cadamás Quem mandou foi lá via Pegou com o paixão Enfrentou o batalhão A massa por rubra Pegue a cobra com a mão Trabalha de sócio De noite vai pro sertão Reza para Padre Cis Fala com o feio da minha No sertão de gente é assim No sertão de gente é assim Cabelo tem vez não Cabelo tem vez não Cabelo tem vez não Cabelo tem vez não Tem vez não Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Tem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Eu gosto de homem Não tem coisa melhor Gosto de forró Dançar agarradinho Colado com a rodinha O suor escorreu Se tem vez não Mas é sempre naquele meu dia Mas eu sou direitinha Não sou paqueradora Eu quero um amor pra me dar meu sobrenome O desejo me consome No decorro da sua vida Cabelo comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Não vai não, ele não vai não Ele vai dançar essa música comigo ou não vai? Vem dançar essa lambada, vem comigo Vem moreno, vem balança, lavada, vamo dança Vem moreno, vem balança, lavada, vamo dança Vem moreno, vem balança, lavada, vamo dança Vem moreno dança essa lambada comigo, vem Vem não, ele não vai não Vem moreno, vem balançando Lavada, vamo dançar Vem moreno, vem balançar Lavada, vamo dançar Que aí moreno, vem ou não vem dançar comigo essa lavada? Vai não, eu não vai não Vem moreno, vem balançar Lavada, vamo dançar Vem moreno, vem balançar Lavada, vamo dançar É só na lavada Música No Rio tá tudo mudado Nas noites de Sanchão Em vez de palco e rancheira O povo só pede, só dança o baião No Rio tá tudo mudado Nas noites de Sanchão Em vez de palco e rancheira O povo só pede, só dança o baião No meio da rua Ainda é balão, ainda é balão Ainda é balão, ainda é frio e rancheira É fogo de viz, batendo na pista O povo só pensa, só dança o baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda, tô dentro da ronda Só pede o baião, dança o baião Ai, 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 São João Ai, 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 São João É a dança da moda, tô dentro da ronda Só pede o baião Música Oh, na escalaria Música 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 Lama meu pé de serra, deixa ficar meu coração Ai de saudade eu tenho, tem que voltar pro meu sertão No meu rostado trabalhava todo dia E no meu rostado tinha tudo o que queria Mas se dançava toda quinta-feira Seu fono não parava, um chão de noite inteira Um chão é bom, e se dançar A gente gruda no campo sem soltar Um passo lá e o outro cá Enquanto o fole tá focando, tá gemendo, tá roando Tá focando sem parar Música Música E nem o Chico Mendes sobreviveu Mas tem a flor que tava aqui com lição com meu O peixe que é do mar com lição com meu O vejo que tá com lição com meu E nem o Chico Mendes sobreviveu Música 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 É só no Carribó Lá em Recife foi no cavalo dourado Dança o forró, me perdi no Carimbó Saí de lá, fui na casa de festejos Lali nasceu, esse meu forró bontão Lá em Recife foi no cavalo dourado Dança o forró, me perdi no Carimbó Saí de lá, fui na casa de festejos Lali nasceu, esse meu forró bontão Punici Música É só no Carimbó Lá em Recife foi no cavalo dourado Dança o forró, me perdi no Carimbó Saí de lá, fui na casa de festejos Lali nasceu, esse meu forró bontão Lá em Recife foi no cavalo dourado Dança o forró, me perdi no Carimbó Saí de lá, fui na casa de festejos Lali nasceu, esse meu forró bontão Unigir Ui É hoje que nós ameaçam o dia Só nessa alegria Quando os raios do sol vão desmontando Por detrás da montanha lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do coleiro, do quintal, catupelo Bota a sela no ombro do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem separação É o forró e as fechas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou um vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher É só no cavaquinho Sou um vaqueiro, vivo apaixonado Música 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 Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro, fiz a terceira A vida do paraíba, não fui brigadou E servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Comprei um rádio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revolta quando eu regressi O rádio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu um rádio, ela deu um rádio Nem me disse nada, ela deu um rádio Ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu um tigraça, o rádio que eu comprei Pile presente, hein? Ela deu um rádio, nem me disse nada Ela deu um rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirraça, mas ela deu um tigraça O rádio que eu comprei Mas ela deu um tigraça, o rádio que eu comprei E aí E aí Eu sou para fazer pirraça, mas ela deu um tigraça Obrigado.